Shampoo matizador, pessoal! Hoje eu vim falar com vocês sobre shampoo matizador. Eu acho que tem muita gente que tem dúvidas sobre shampoos e hoje eu vim sim falar sobre isso. Sei que tava sumidinha, fiquei um tempo aí longe do canal, aconteceu algumas coisas, algumas mudanças muito loucas. Mas voltei e pretendo não parar mais de fazer vídeo, tá pessoal? Prometo que vou trazer muito mais dica aí pra vocês que já me acompanham, pra vocês que estão chegando agora. Então vem comigo que eu vou mostrar muita coisa ainda aqui no canal e prometo não parar mais. Vou fazer de tudo pra conseguir manter uma frequência de vídeos aqui pra vocês não ficarem desinformados, não é mesmo? Porque esse canal é pra isso, é pra dar dica de cabelo pra vocês, mulheres reais, pessoas reais que precisam aí de informação. Porque sim, informação é tudo. Então vem comigo, assiste esse vídeo até o final que a gente vai falar um pouquinho de shampoo matizador. Eu sei que esse assunto de matização aí vocês gostam bastante, então hoje vamos falar de shampoo matizador. Vamos falar quais são as qualidades, as desvantagens e como usar esse produtinho aí que pode auxiliar muito a gente aí na vida das loiras, das grisalhas, né? Das mulheres que querem manter os cabelos num tom legal, num tom bonito. Então bora lá. Meu nome é Camila Leandra, eu sou cabeleireira e hoje eu vim aqui mais uma vez falar com vocês sobre shampoo, sobre matizador, sobre produtinhos que dá pra você encontrar em qualquer lugar aí da sua cidade, do seu bairro, não é mesmo? E o shampoo matizador sim, ele é muito utilizado. E hoje eu vim ensinar e falar um pouquinho sobre ele com vocês. E qual é a função do shampoo matizador? Vamos começar por aí, né? O que o shampoo matizador faz? O shampoo matizador, na verdade, ele é o que ele fala, né? Shampoo matizador, ele veio para matizar. E como eu uso esse produtinho, Camila? Essa é a pergunta que não quer que ela arme, não é mesmo? Eu vim tirar algumas dúvidas de vocês, né? Falar sobre algumas questões que eu acho que vocês podem ter dúvidas aí sobre o shampoo matizador. E a primeira coisa, os shampoos matizadores, eles realmente vieram para matizar, para tirar aquelas tonalidades amareladas do cabelo, não é mesmo? Pra gente tentar manter, principalmente você aí que gosta do cabelo bem clarinho. Então, esses produtinhos, eles vieram pra auxiliar você aí, manter os seus loiros bem loiros, os seus grisalhos bem grisalhos, né? Ou tirar aquele alaranjado, geralmente os shampoos vêm pra isso. E quais são os shampoos matizadores? No mercado, na farmácia, no cosmético, em qualquer lugar que você vai achar shampoo matizador, são aqueles shampoos coloridos, né? Azul, roxo, cinza, tem alguns que são pretos. Eu vou colocar alguns shampoos, algumas variedades de marca aqui na tela pra vocês verem. Mas todos os lugares vai ter, tem de todos os preços, de todos os tipos, de todas as cores. Então, você vai ter que sim pesquisar ou testar alguns pra ver qual que você identifica, qual que o seu cabelo gosta mais. Porque o shampoo, o matizador, ele não foge daqueles outros shampoos, sabe? Aquele velho hábito que o nosso cabelo tem, de gostar de um, de não gostar de outro. Então, infelizmente, não tem como você saber qual você vai gostar mais sem testar. Então, testa aí o que cabe no seu bolso, pesquisa variedades de marcas, que você vai, com certeza, se encontrar com algum desses shampozinhos que tem aqui no mercado todo, né? No nosso comércio, no nosso cocinético. Gente, e outra dúvida sobre o shampoo matizador. Camila, posso usar o shampoo matizador todas as vezes que eu lavo meu cabelo? Não, gente. Eu, Camila, não indico você usar toda vez que você lavar. Por quê? O shampoo matizador, ele vem com... Pra dar cor, ele é um pouquinho de... Tem alguns metais pesados. E tem muito sulfato. Então, assim, ele resseca. Ele dá um ressecamento... Ele dá uma ressecadinha a mais do que shampoos convencionais. Então, eu não indico você a usar o shampoo sempre que lavar. Gente, não deixe de lavar o cabelo, tá? Se você lava aí o cabelo de três em três vezes, ou, né, independente, lava o cabelo mais vezes e cada vez que você lavar, você pode intercalar. Uma vez com o shampoo matizador e uma vez com o shampoo branco, hidratante. Por quê? O shampoo matizador, ele é usado por mulheres loiras, geralmente, né? Mulheres que têm descoloração no cabelo. Então, se você só usa o shampoo matizador, ele vai, na verdade, recitar o seu cabelo. Então, aí tem a importância de você intercalar com o shampoo branco, com o shampoo super hidratante até, porque como o loiro, ele já resseca, você precisa estar ali sempre colocando nutrientes hidratantes nele. Então, intercala. Uma vez o shampoo roxo, azul, ou, né, uma vez o shampoo matizador, e uma vez o shampoo branco, shampoo hidratante, pra você manter seus cabelos aí saudáveis, né, com aspecto aí mais saudável. E, gente, uma coisa importante, eu sei que não tem muito a ver com esse vídeo agora, mas eu já vou colocar aqui, que se você estiver assistindo, cuidem pra vocês não ficarem muito tempo sem lavar o cabelo, tá? Porque, principalmente agora no verão, que a gente sua muito, eu costumo comparar o suor com a água do mar. Você aí, eu que moro na praia, principalmente, a gente sabe o quanto que a água do mar resseca o cabelo por causa do sal. Até os shampoos, hoje em dia, não tem sal. Pra vocês verem como o sal faz mal. E se você sua demais e o teu cabelo fica ali com o suor, é a mesma coisa que ele tivesse ali com a água salgada. Porque o nosso suor é salgado. Então, ele resseca muito. Você que vai pra academia e sua muito na cabeça, lava o seu cabelo. Se precisar lavar todos os dias, lava todos os dias. Mas não deixe o seu cabelo sujo, porque a sujeira, a poluição, a poeira, os produtos químicos, porque a gente trabalha e acaba naturalmente passando muito a mão no cabelo. Então, isso faz com que o nosso cabelo resseque mais. Então, mantenham os seus cabelos limpos. Que cabelo limpo, ele ajuda em tudo. Ele ajuda no crescimento, ele ajuda no tratamento. Então, mantenham os seus cabelos sempre limpinhos. Vocês vão ver que vocês vão ter um resultado melhor também. Não tenha medo de lavar seus cabelos todos os dias, se preciso for. Ok? Agora, voltando pro nosso assunto, que é shampoo matizador, né? O shampoo matizador tem química? Gente, não. Os matizadores, eles não têm química. Eles só têm pigmentos. Tanto é que eles não tingem os cabelos. Eles dão uma tonalizada superficial. Mas, Camila, não tem química. Não deu que usar todo dia, não. E nem em excesso. Nada. Como eu já falei várias vezes, em vários vídeos aqui no meu canal. Nada em excesso faz bem, gente. Nada em excesso faz bem. Progredimento em excesso não faz bem. Descoloração em excesso não faz bem. Hidratação em excesso não é certo. Então, assim, os tonalizantes, os matizadores, né? O shampoo, a máscara, qualquer um, não é bom usar com excesso. Se o seu cabelo está extremamente amarelo, não vai adiantar você usar o shampoo matizador. Entendeu? Se o seu cabelo está amarelo num ponto que já está na hora de você retocar as tuas medias ou algo assim, não vai ficar adiantando você usar todo dia o shampoo matizador. Você vai estar só gastando produto à toa e ressecando o seu cabelo, colocando excesso de pigmentos. Entendeu? Então, não usa em excesso nada. Em excesso faz bem. Enxampão, o matizador também não. Então, se você está aí com o cabelo amarelado demais, se você já está com o cabelo com a fibra dele fechada, dura, amarela, limpa, não tem jeito, gente. Só indo no salão e retocando as suas mechas, tá? Não adianta ficar ainda astando com o matizador que não vai desamarelar. E ainda vai dar um efeito contrário e teu cabelo não vai ficar duro e pode acontecer até uma quebra. Então, não usa nenhum tipo de matizador em excesso. Quais são os tons, Camila, de shampoo matizador que tem? A gente, como eu já falei, a gente tem vários tons. E eu vou colocar aqui cada tom que é para usar em cada cor de cabelo. Se você ainda não sabe, você vai saber qual cor, qual tom você deverá comprar para usar no seu cabelo, tá? E qual é o tom ideal? Se você é daquela que gosta do cabelo bem clarinho, você deve comprar um shampoo roxo. Agora, se você quer um cabelo perolado, por exemplo, aí você já pode comprar um shampoo azul. Mas, se você já é aquela grisalha que gosta daquele tom acinzentado, do grisalho, aí você compra um shampoo cinza ou um shampoo preto. Tem alguns cinzas que são quase pretos, assim, o shampoo. Isso deixa o cabelo bem acinzentado, bem chumbado, como a gente costuma falar. Então, esses são os tons de matizadores que você vai usar nos seus cabelos. Daqui dentro do tom que você gosta mais, o tom que se identifica mais. Mas, recapitulando, né, pessoal? O que eu tenho para falar sobre shampoos matizadores foi isso. Mas eu quero lembrar vocês, para não usar em excesso, se você tem uma máscara matizadora, você pode usar também a máscara uma vez por semana. Ou você pode usar o shampoo e a máscara uma vez por semana também. Sempre que você for usar a máscara, você já usa aí o seu kitzinho completo. Você pode comprar um kitzinho completo também. Tem várias marcas que vendem shampoo, máscara e condicionador. Tudo azul, tudo roxo, tudo cinza. E aí você pode usar uma vez por semana o kit completo. Mas não use em excesso, de novo, recapitulando, tá? Se não deixar aí o seu cabelo aí com muito pigmento. O vídeo de hoje foi sobre isso, sobre shampoo, matizador. Sobre como funciona, quais são as cores, as marcas. Eu já coloquei alguma coisa aqui para vocês. E, gente, você vai encontrar o que você se identifica mais. Se você curtiu usar o shampoo, se você achar que o shampoo ressecou demais o seu cabelo, aí você usa só a máscara e usa o shampoozinho branco, tá? Se você tem o cabelo aí mais grosso, aquele cabelo que suga menos água, aí às vezes o shampoo não vai ser tão legal para você. Mas vai gostar, me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam, tá? Se você não se inscreveu no canal ainda, não perca tempo. Se inscreve no canal, toca o sininho de notificação para você não perder nem o vídeo que sai aqui no canal. Porque sai vídeo toda semana aqui no canal. Vídeos sobre cabelos, sobre produtos, dicas para vocês aí cuidar dos seus cabelos em casa. E muito, muito mais. Eu quero vir com muita coisa nova agora em 2024. Quero trazer algumas situações que acontecem aqui no salão. Quero trazer histórias de clientes que vêm aqui no salão. Quero fazer uma roda de conversa bem legal aqui. Pra gente trazer histórias de mulheres reais, mulheres especiais, espetaculares. Porque aqui dentro do salão eu escuto muita história legal e eu quero trazer aqui pra vocês. Me trazem dicas aí do que vocês querem ver, sobre o que vocês querem que eu fale aqui. Deixem nos comentários que eu vou responder. Vai ser um prazer enorme. Muito, muito, muito obrigada. Deus abençoe. Deus abençoe cada um de vocês. Chegando no final de ano. Chegando na época linda de Natal. É a época da gente renovada. A gente crescer. A gente... Enfim. Chegando na melhor época do ano. Então vamos junto. Vamos nessa. 2024. Tá aí já. Tá batendo na porta. E que 2024 seja benção. Seja só benção. Que a gente possa estar junto. Que eu possa agregar muito na vida de cada um de vocês. Por hoje é só. Fiquem com Deus. E se Deus quiser eu volto loguinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.